Hoje vamos fazer esse milho que se chama maíz cancha. É um produto do Peru, é um acompanhamento do ceviche, uma delícia! Mas tem o seu jeitinho especial de preparar, que nós vamos ensinar pra você, tá bom? Vamos lá? Oi, tudo bem? Hoje nós estamos aqui pra mostrar uma receitinha peruana, mais uma, que é a cantita peruana. É um milho que eles tostam esse milho, né? É uma tradição deles, é um costume, eles usam esse milho como acompanhamento na comida ou como aperitivo. Isso é uma comida que não falta na mesa de um peruano. E é muito facinho de fazer, tem seus detalhinhos, mas nós vamos te ensinar. Vamos lá? O que vamos fazer agora, Fanny? Vamos a tostar na cantita. Ah, agora ela vai tostar o milho. Ela colocou quanto? Uma colher de sopa de gordura. Pode ser qualquer graça? Sim, azeite. Óleo normal? Azeite é normal, azeite de cocina. Aham. Aqui, então, são 200 gramas de maiz, não? De milho. Ah! Na gordura caliente, na gordura quente. Ok, sempre movendo. Ok, sempre movendo. Então, não para de mover, não? Não para de mover. Não para de mover. Que interessante. É muito interessante fazer comida de outro país, de outra maneira de cozinhar. É muito diferente. Sim, tem seus secretos. Sim. Tem que saber. Verdade. Porque não... A veces... É muito fácil. Mas você tem que saber que é fácil. Mas você tem que saber até que se quema. É verdade. Até que se quema e tudo. Como eu já tostado muitas vezes, eu já sei o secreto. O secreto da tostada. O maiz serrano. Este é o maiz serrano. Então, aí a ver. Ah, quando começa a pular, aí tapa. Aí a tapa. E apaga o fogo, o que faz? Não, segue. Siga, mas assim já. Porque se não te quema. Se segue, você tem que se mover, que se mover. Não pode parar de mover nenhum minuto. Tem que estar movendo, porque se o saco, pum, sai tudo. Entendi. Assim só. A história de como se presta o maiz serrano. Olha, parece como pop corn, como pipoca. Ela nunca parou de mexer. Não saiu nem um segundo de perto do milho. Ele explode, ó. Mexe um pouquinho. Tem que tomar muito cuidado para não se queimar, não é, Cony? Sim. Muito cuidado para que não se queimem. Que 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 fica frio. Tem que ficar frio. Sim. E o olor, um cheirinho delicioso. Exato. Um cheirinho de milho diferente, uma delícia. Eu estou nessa cancha desde que era minha, porque eu, onde eu vivo, em Perú, o lugar onde eu vivo, onde eu moro, é o Sarmatambo. E essa é a terra do maiz. Ah, por isso. Então eu já conheço os secretos desse maiz. Entendi. Eu já sei como se torta esse maiz. Conozco todos os secretos. O dorado está igual, uniforme. Ah, mira. Agora está como no ponto. Sim. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Então o que eu faço, já o apago na cozinha, e com o calor, com o calor que queda, e se segue tostando. Porque se o deixam, se quema. Ah. Então eu sigo tostando, eu sigo movendo, já, isso já se vai adquirir o color. Ah. Já, somente com o calor. De todas maneras, sempre com cuidado, porque isto pode tomar. E um acompanhante para o ceviche, para que mais? Ah, em Perú, a cancha é um acompanhante para toda a comida, para o caldo de gallina, para o ceviche. Ok, ou seja, esta canchita, não falta na mesa. De um peruano, em sua mesa, está na canchita. É como se tu tiveras uns caramelos em sua mesa. Entendi. Igual está na canchita. Ah, é uma tradição. É uma tradição, que em toda mesa de um peruano, sempre está na sua canchita. Ah, ok. Listo, já está. Já está. Mira. Já, se lhe cho um pouco de sal, um pouco de sal, e terminou. Um pouco de sal. Ah, então, tá na sua. Já, listo. Aqui tem um pouco de sal. Nada mais. Já? Com o fogo apagado, já está listo. Já está já. Já está pronto. Já está tudo. Listo, terminou. Muito bem. Aqui está o mais cancha de peru. Listo. É um milho que os peruanos, é uma tradição lá no Peru. Como eu disse a Fanny, não falta na mesa de um peruano. Delícia. Vale a pena experimentar. Bom, espero que vocês tenham curtido a nossa cantita peruana. Esse milho delicioso, gente. É muito bom. Como aperitivinho. Maravilhoso. Acompanhou o nosso ceviche que nós fizemos. Tem a receitinha no canal. E não esqueça de dar uma passadinha lá para olhar, tá? E continua dando o seu like se você gostou. Curte o nosso canal. Se inscreva, né? Para você estar sempre... Não esquece de ativar o sininho, né? Para quando tiver uma receitinha nova, você já está sabendo de primeira mão, tá? Compartilha com seus amigos. E continue mandando seus comentários que a gente ama de paixão. Um beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau.